Oi, meninas e meninos, então, eu vou ensinar vocês a fazer aqui, eu vou fazer um suporte para vasinhos de flor, tá? Eu vou deixar uma fotinha aí pra vocês verem como que é. É tipo um macramê. Ó, vocês vão pegar retalhos, fios, tá? Esse aqui eu comprei uma camiseta velha, no bazar, e cortei pra poder fazer, porque eu não tinha retalho, mas se vocês ir numa costureira pedir alguns pedaços de retalho, né? Ó, vocês vão precisar de seis, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí vocês vão juntar, vão esticar, né, como é malha, então estica. Eu vou deixar essa parte igualada e vou fazer um nó aqui, ó, porque depois eu posso cortar aqui, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um nó aqui, ó, puxa bem porque aqui que vai ficar o vazinho, tá bom? Vocês vão entender já, já. Ó, aí aqui eu vou cortar o excesso, né? Vou deixar um pouquinho aqui porque fica bonitinho. Essa tesoura minha não tá muito legal, mas... Aí vocês vão pegar aqui, vão separar, ó, coloca na mesa bem certinho e vão colocar aqui dois pra cá, dois pra cá e dois pra cá. E vamos começar o macrameiro, vamos começar a amarrar aqui. Você vai pegar essas duas aqui, ó, e você vai dar um nozinho aqui, ó. Dá um nozinho, puxa bem o nozinho, tá? Aí vamos pegar essas duas pontas, dá outro nozinho. Pra quem gosta de flor, é muito, vai ficar muito legal, gente, fazer pra pôr na cozinha, pra pôr no quarto, uma florzinha, sabe? Pra ficar muito chique, gente. Ó. Puxa bem, pra ficar bem bonitinho o nozinho. Aí aqui. Agora que começa o trançado, ó. Fizemos três nozinho. Agora nós vamos pegar aqui, ó. Vamos abrir um nozinho aqui, ó. Vou dar um nozinho aqui. Ó. Puxa bem. Agora eu vou pegar essa e vou juntar com essa e dar um nozinho. Aí sobram essas duas de fora. O que que nós vamos pegar? Vamos unir as duas. Ó. Aí vamos amarrar também. Dá um nozinho. Vou colocar na mesma altura dos outros nós. Ó. Aí você que vai continuar fazendo nó, então vamos lá. Ó. Vou fazer mais uns aqui. Deixa eu ver se já cabe aqui esse vasinho que eu vou demonstrar pra vocês. Aí vocês vão abrir aqui e vai pôr o vasinho de flor. Esse daqui não tem flor nenhuma, mas é só pra demonstrar pra vocês. Ó. Deixa eu arrumar certinho aqui. Olha que gracinha que fica. Deixa eu ver se dá pra mim fazer nesse daqui. Esse daqui tem as flor muito grande pra cima. Eu acho que não dá muito certo, mas só pra vocês entenderem. Aí depois tem que comprar uma argolinha, né? Pra amarrar na ponta pra poder espendurar a florzinha, onde vocês vão colocar, né? Ó. Deixa eu cuidar aqui pra não quebrar as folhas da minha planta. Pera aí. Sozinha, né? Pra fazer as coisas é um pouco complicado de mostrar, mas vamos lá. Ó. Aí centraliza bem no meio, ó. Deixa eu erguer aqui pra vocês verem. Ó. Ficou assim, ó. Ó. Mas é certo que vocês têm que colocar uma argolinha aqui pra poder espendurar onde vocês verem. Gente, fica muito lindinho fazer, assim, de várias cores pra pôr no jardim. Fica muito lindo. Vocês podem fazer com barbante também, tá? Pode fazer com barbante também. Olha que gracinha que fica. É vazinho branquinho, sabe? Fica bem legal. Aí, fazem suculenta, sabe? Aquela suculenta que nem esse daqui. Se tivesse uma plantinha pequenininha aqui dentro pra pôr no banheiro. Fica muito legal, ó. Você centraliza aqui no meio. Ó. E fica assim, ó. Aí dá pra colocar no banheiro uma florzinha bem pequenininha aqui, ó. E fica uma graça, né? E pode continuar o macrame aqui, se quiser. Se quiser fazer só um, só. Só o de baixo também pode. Esse aqui ficou meio fechado. Tem que abrir ele aqui. Deixa eu abrir esse aqui. Tem que ficar assim, ó. Ó. Tipo uma redinha pra pôr, ó. Olha que gracinha, gente. Né? Tipo aquelas cá que tu dá pra pôr no banheiro, fica bonitinho. Aí, vocês viram como ficou legal? E aí, vocês viram como ficou legal? Gente, olha só. Eu coloquei nesse daqui que eu plantei um alho aqui, ó. Sério, isso é alho, tá? Aí, eu coloquei aqui pra vocês ver melhor, ó. Olha como que fica bonitinho. Aí, aqui, eu amarrei. Aí, vocês podem colocar espendurado assim, ó, nas coisas. Olha que bonitinho que fica. Dá pra fazer de várias cores. Rosinha, azulzinho. Fica muito bonitinho, né? Pra quem gosta, tá bom? De enfeite. E aí, eu vou fazer um outro azul pra mostrar pra vocês, tá bom? Vou fazer com esse azul, só que esse azul aqui, ele é bem compridão. Então, às vezes, dá uma atrapalhada aí, tá? Mas é o mesmo processo. Amarra aqui, né? Pra fazer o suporte embaixo. E aí, eu vou 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 fazer o suporte embaixo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí, eu vou fazer o suporte embaixo.